Pesquisa lá no YouTube Vem pro formigueiro, pra ficar ligeiro Se mexer com o mundo vai mover o estado inteiro Vem pro formigueiro, pra ficar ligeiro 18, 14 é o trem, bala, nós tá sem freio Na atividade os moleque que manda ver Vila, paraíso, é o trem, louco, mano, VP No Japão tem o novinho, o duvet e o poeira Coleciona a cromada, é a favela, a faixa preta O sumbreg e o cocão em toro Representa a firma de nave espacial Cabuloso, alienígena, cometa em chocolate O coroa diamante, o bolacha é preparado O maquinado a todo estande Tênis em mano, pichuca, o John John lá da ridinha Tudo dois, não passa nada, disposição noite e dia A conexão é forte com os irmãos da Paraíba Tem o Italo, o Igor, o famoso tio Patinhas Pantanal tá dominado, o doutor já deu o papo Maquinizado, trator, neguinha, lã desgovernado Véio, educador, suco, do João Câmara, pesadão E no passo, mano, o beck, o galisto e o pezão Ponta Negra é o RD, o gordo e o irmão general Também tem o rei dos coco fechado lá em Macau Mãe Luísa, tem o Troia, Cachataca e o Neymar Nairoca, o KLG, o Cone e o Cotiguar Panamirim é bravo, os inimigos não aguentam É o beck e o coringa e o neguinho o problema Também tem o mago da praia, o cabeça, o senhor Cheirando no beira-rio, trem louco já dominou Todinho e o Chaves representam, autor da Torre Vera Seu nego drama e seus castelos de hoje Com o pastor tem periquete, o menor e o mereteiro Na rosinha, o limão, o sedano, os safados inteiros Jardim Lola, carrapicho ou branco, mano fiel Chauando Jardim Progresso, famoso por ser cruel Golante, MTS, o Jardim, o JK FB e o colorau, bota os Guarapes pra gerar Pajussar é o palmeirense, mano, o Seba e o Flock Eliminando os inimigos, dando raja, tá de glória Lá em Pipa é o irmão Pipa e o cego JP Cabuloso, abençoado, que só anda de PT No planalto, o Camarão, o irmão, o bicho do mato Pra tudo não te é real, não é desenho animado Tem Felipe, Camarão, é o ADM, o fantasma O parceiro escorpião que vem chugando sua alma É a lembrança dos irmãos que já cumpriram sua missão Cura o lobo, o lorico, o preto, o preto, o gideão Serginho das Rocas, Nielso Cabeção Todos vocês se foram, mas estão no coração E o Serginho das Rocas, Nielso Cabeção Todos vocês se foram, mas estão no coração É o bandido, treina a pista Se ficar na frente, nós atropela